Tava uma delícia, né? Obrigada. Deixa eu ajudar. Não, não, Elisa. Mas agora você já sabe, né? Quando você quiser, é só avisar. Tá bom. Mas eu vou ajudar. Não vai ajudar nada. Fica sentada. Não, não, não. Deixa eu ajudar pra gente. O que é isso? Dessa vez, o teu soube escolher. Eu também soube escolher. Diga lá, dona Josefa. Arrasei ou não arrasei, hein? Arrasou. Filhinho, você não quer pegar mais uma cervejinha pra gente, não? Não precisa. Precisa sim. Vou pegar. Peraí, dá licença. Tô voltando, hein? Elisa. O que você tem achado do hotel? Ah, dona Josefa. Mais ou menos. Às vezes ele muda tanto que parece outra pessoa. Mas não tem cerveja gelada, não? Tá indo com gelador, filho. Ah, achei. Fica, você tem alguma religião protestante, católica? Não. Eu acredito em Deus. Só isso. E na sua opinião, o que que acontece com a gente depois que a gente morre? Acaba tudo? Não sei. Deve ser assim. Não sei. Que, 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 que? Falando mal de mim. É convencido. É. Centro do mundo. Centro do mundo. Sei. Dona Josefa, vem cá. Diga que é um negócio pra mim. Aprovado? Ah, uma gatinha. Uma gracinha. É? Ó, Elisa. Vou te contar um negócio. Pra essa moça aqui elogiar, é que o negócio é bom mesmo. É difícil, viu? Toma aqui. Tá. Assim que a separação sair, a gente vai se casar graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchim-tchim. Tchim-tchim? Ao nosso casamento. Que, que frio. É, deu uma esfriada, né? Esquisito. Theo. Você, você tá bem, meu filho? Eu não sou seu filho. Que saco! E você sai daqui. Some daqui. Fora! Meu Deus do céu, já falei pra você parar com isso? Eu não estou interessada em você. Ai, que saco. Tá bom, Mauro. Eu vou sim. Vou sair sim. Com meu namorado, lógico. Meu Deus do céu, mas você não tem vergonha na cara? Ah, quer saber? Você é um cínico. Sacou. Foi, doutor Mauro? Era sim. Continua desesperado pra falar com Lisa? Ele ligou pra mim, senhor Genoa. Ele ligou pra mim. Eu escutei você falar que ele não tinha vergonha na cara. Por quê? Porque ele anda atrás de Lisa. Ah, eu sei, doutor Mauro. Nunca esqueceu ela. Eu sei disso muito bem. E não foi falta de avisar. Agora, a burra da minha filha é cega e acredita na sua amizade. Olha aqui, senhor. Deus do céu. A única pessoa cega que tem nessa casa é o senhor que não enxerga um palmo do nariz. E quer saber mais de uma coisa? Eu tô por aqui. Eu não tô podendo. Eu não tô aguentando mais ficar aguentando desaforo do senhor. Os incomodados que se mudam. Ótimo. Ótimo. O que é isso? Olha isso. Foi maravilhoso você ter chegado em casa. Porque eu não dou o que eu ficar morando aqui na sua casa, tá? Mas o que tá acontecendo? Teu pai, teu pai não gosta de mim, Lisa. Ai, calma. Mas eu gosto. Eu te adoro. Você é minha melhor amiga. Você vai ficar aqui.